Eu ando jogando agora na Gold Gamer Só jogo nesse nível de dificuldade Bota no ponto que é lá, bota em Guilherme Só esse nível de dificuldade Se eu tomar a coça, tomei Mas também se eu tenho a coça na máquina Vocês por favor compartilhem esse vídeo Porque é o melhor do mundo Pra vocês na roleta Ah, não sei o que, o cara treinou Tá entendendo? Não, aqui é tudo limpo Aqui é transparente É um núcleo que eu vou olhar Lembrando, jogando aqui na plataforma do Windows XP Ele sabe, ele sabe Eu falei pra ele lá Eita Uma na coça aqui Não sei jogar esse jogo Não sei jogar esse jogo Não sei jogar Lembrando que Nunca joguei Nunca joguei A primeira vez A essa hora Nunca joguei hoje Nunca joguei esse jogo Não, meia hora A meia hora atrás Cara, quem sabe jogar com o Diamond A minha mão Olha A primeira vez A primeira vez Que joga nessa hora É a primeira vez que joga nessa hora Olha, o controle de clica Eita Caraca Caraca Veio mole Caraca 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 Não, vai essa ai Quem sabe fazer Infinity dar vai essa ai Eita Eita sera Será ir Benimara Agora miejsce Toma Opa Eu queria nem tocar. É, o botão forte acaba de tocar. É, eu mais que fui os dois. Primeiro jogando é essa hora. Vou botar um Trio mais Pelão aqui. Qual é o Trio mais Pelão? Será que esse Trio é isso aí? Ih, rapaz! Ela é mais chata do Trio. Nossa, Wipe aí. Você botou no controle do Trio? Não, tá. Ah, não, botou na roleta, né? Ah, tá. Sempre cai, cara. Na época eu jogava isso aqui. Caraca, muito bom descontrole, cara. Gostou. Gostouzinho, né? É ruim que chora que eu estou jogando dele. É muito barulhento, Mike. O que é isso? É barulhento, né? Muito simpático o barulho. Ele sai do nosso sofrão. Nossa, ele agora tirou onda, hein? Pô, eu que agarrei. Ó, o Máquina já tá começando a ficar assim. Ah, troca não. Troca não. Chute aí, sabe como é que chama? É... Ó, comecei levantando o quê? A voadora dele, ó. Cara, que milagre, cara. Voadora. E pra... Ó, sem trocar. Ó, comecei levantando o quê? Pô. 99 foi a maior época dele, sabia? 99 foi a maior época dele, sabia? 99 foi a maior época dele, sabia? 99 foi que ele estava lá. Esse foi que ele surgiu, né? É, ele surgiu. Ele leva até hoje da introdução. É legal. Ih, agora o negócio ficou sinistro, hein. Pula! 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 Eita, me deu uma confusão aqui agora! Eita! Ah não, mas eu tô com uma cena, na verdade ele era muito foda. Que isso, cara? Nossa, ele do que lança o caramba. Toma. Ih, ela mandou o máximo. Mandou errado aí, ué. Falta mais dois. Primeira vez que tá jogando aí, ué. Tinha que estragar, mas a gente... Ai! Estragaram porque sobe pro grama, né? Queria chorar, deu pra chorar, mano. Fora o ramo, mano. Ih, agora whip. A gente chegava a whip. Os caras choravam muito, né, velho? A gente chegava aí, né? Porra, jogou pra caramba. Eita! Soltar bicho caramba, conta outro, soltar. Toma que o van, mano. Como é que eles falavam, mano? Toma. Eita. Toma. É aquele controle que eu te dei, profissional. Tô me perturbando. Quando desce o controle da linha eu te dei, se ele vendeu o controle. Tô me deu. Entendeu, né? Ai! Que anjo! Agora... Agora é um pouco mais pego. Cheio. 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 Que ruim. Que ruim. Que ruim. Que ruim. Que ruim. Quase super. Isso encaixa depois... Vai, cara. A e de Reng? Porcaria! Já é bugar! Qual que é o buga? Tem um que buga e anjo sobe! Não! Mas qual é o buneta? Tem um fechado buneta. Ah! Anjo tem um macetinho, cara! Tem um chanque, anjo! Vou montar e jogar esse agora com uma placa pra você. Tomei. Pô! Vamos considerar o perfecto que eu tomei. Não dança não, tá? Vem agora. Vai dar gosto de jogar, né? Fá sério. Toma. Toma. Cara, eles tem uma sequência que eu não lembro. Vai! Não, eu não lembro. Não lembro. Pouco, chute forte, soco forte, empirado com chute médio. Depois você manda o V. Toma. Entendeu? Aí. Pão do brinco? Não, ó. Cadê? Leone. Leone, eu falei só isso aqui. Bate o sino embaixo, gente. Siga embaixo, Washington. Quando eles tomavam a sequência na nossa, eles ficavam chorando. Leone era só isso, filho. Neguinho ficava... Leone, Leone jogava assim, ó. O cara estourava. Aí qualquer coisa... Máximo, filho. Né? É. E só isso, ó. Só isso, ó. Ó. A gente faz sacanagem. A gente corria... Ai. O que que a gente fazia? A gente corria, a Schimbardo pegava na sequência especial. E ele chorava mesmo, né? Porque ele ficava no desespero quando, né? Eu furo a bucho. O que é que a... A gente vai pular uma hora, você vai pular, filho. Depois de pular, você vai tombar. Caraca. A gente botava pra correr, eles... Esquivava, pegava por trás, mano. Já era. O show era... Era eterno, né, mano? Era... Pô, um pouquinho desse pouquinho mesmo, cara? Era part-cry, mano. Caraca, não. Eu vou perder pouquinho, não. Que isso? Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso, mano? Sequência. Sequência especial. Gente, será que eu perdi a... Olha o tempo, hein? Olha o tempo, hein? 25 segundos. Isto tão tomando especial, mano. É com sobra, mano. Não! Não! Este aqui ó. Esse aqui ó. Não! Não! Caraca! Sério, não tá sendo especial. Olha lá, segundo lugar, hein. A vaca não tem nada. Não, sério. Continua. Sem serviço aí. Porra, não tá sendo especial não, cara. Se eu perder nessa, eu vou botar na outra. Não, mas sério, cara. Porra, já foi sério, cara. Lembrando que eu tava louco. Olha o botão que falou. O botão que falou de funcionar, agora eu não lembro. Desculpa. Vai funcionar se eu sério não pula. Lembra que eu falava ainda. Olha o botão que falou. O botão que falou, perdeu e o botão não voltou. Mas vem. O que fez eu fazer? Vem. Ah, mas desculpa. Tem que ir, velho. Porra, vai, vai, vai. Tá pra cima. Boa, tu tá usando o K? Não, não. Sei lá. Boa, isso aí eu tô usando aqui. Boa, mandei. Não, não. Se agora, ó. Se me matar, eu vou botar na outra. Eu quero nem saber. Vamos dar uma boa. Vem. Boa, que delícia, cara. Boa, que isso. Aí ele ia matar mesmo assim. Isso, cara. Ele ia bater no chão. Ele ia fazer isso. Ele bateu no chão, cara. Caraca. Ainda tem o show ainda. Meu Deus, meu Deus. Caraca, mano. Caraca, velho. Nossa, mano. Eu vi o momento errado. Exato, mano. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Angel. É, gente. É muito tempo sem jogar. Não é pra jogar numa roleta, não. Tem que amaciar carne. Aí, se eu tirar três por um, cai, Angel. Aí, mano. Aí, mano. Tem que ter uma vida assim. Incomporável. Que agarre ele. Pô, não. Que vergonha, cara. Na moral, mais uma ficha, ó. Mais 25 centavos. Acabou. Última ficha. Mais 25 centavos. Agora, agora não tem como jogar na roleta. Agora, agora, agora vai dar ruim pro lado deles. Sempre aqui, ó. O que faz? Para mais elevar doento, casca, mano. Vou colocar o tempo para acabar. Ah, então... Tem que ter uma vida? E ela, não vai dar uma vida? Tem que ter uma vida, né. Tem que ter uma vida. Não vai dar uma vida. Tendo um dos, um dos. Tem que ter uma vida... Tem que ter uma vida. Se bobear ele ia atirar ainda. Ele ia atirar. Ele ia atirar. Ele ia atirar. Não sei como é que ele mudou de pessoal até agora. Puro. Ele manda isso aí. Vem. Cara, eu jogava com ele em 94. Vem, vem sacada. 94 não era 94 de grama. Não. Eu pelava com ele em 94. Eu chorava, pô. Chorava com ele. Cara, 97, 97 é muito bom. 2002, cara. Pô. Em 2002 fez, cara, também. Sabia? Fez história. Fez história. Não, dormi em 2008. Foi épica, cara. Tem que que o compaite acabou no dormidor. Deixa eu ver. Vamos falar a verdade? Pocaria. Não, mano. Tem que o compaite perder no prex, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Pô. Jogou muito com a versão da Xbox aí. Caraca, mano. Pô. Pô. Pula. Pula. Deixa eu mandar um... Ele vai cair. Porcaria. E a Brana que tá no Ex. Sabe que ele era que queria agarrar? E a Brana que tá no Ex, velho, galera. Porcaria. Tá no nível mais alto da máquina. Porcaria. Porcaria. Vai lá! Vai, vai. Vai lá! Vai, vai! 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 Toma, jogando! Eita, pouquinho! O que é que tem agora? Eita, pouquinho! Porcaria! Olha o último, é o Blue Mad, hein? Entendeu? Não fez nada! O que é que tem agora? O que é que tem agora? Tem um GTA original do PC, só tem você... Calchino tá... Calchino tá... Você sabe o que? Será que você colocou um serial? Tem! Caraca! Calchino tá... Perde não, Jomani! Caraca! 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 Eu boto uma porra de borracha! Caraca! Na moral! Desafio agora! Me desan... Cara! Cara! Na moral! Agora! Não! Acordou o gigante! Cadê? Acordou o Espírito Samurai! Agora! Acordou o Espírito Samurai! Caraca! Não é possível! Não é possível, cara! Não é possível, cara! Não é possível! Vou até ficar interno! Parecia que eu tô no friterama! Na moral! Vem! Pula! 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 Na moral! Bota a perna aqui pra travar, não! Caraca! Filho! Tá pesando muito! Pula! Pula! Miserável! Pula! Não! Pula! Pula! É o meu? Pula! Caraca! Tá pesando muito! Vai! Vai! Existe! Caraca! Pula! Ó! Tinhando! Pula! 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 Não, mas porra, é isso. Porra, é isso. Que foda, cara. Vem, miserável. Vem, filha da mãe. A Caju, eu sei que eu tava falando com ela. Vai, vai. Agora. Pula não, miserável. Agora eu te mato. Ele trocou. Ainda bem. Pula. Pula não. Vou te agarrar. Toma, safado. Só porque ele trocou. Na moral, só porque ele trocou. Show aí, cara. O show é um moleque chato, cara. O show não tá chato agora. Agora vem, vem. Ah, não era nem porque tem que chute ali, mano. Aí. Caraca, na moral, um grito, né? Começa lá. É, tu me deixou de jogar, mano. Caraca, mano. Tá apelando. Imagina o chefe, velho. Vai apelar. Caraca. Esqueci que é o chefe. É um caldo aí. Quem manda um negócio? Não manda, hein? Pior que se ele mandar, pega o negócio. Tempo, 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 tempo. Tempo, porra. Tempo, tempo, tempo. 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 Poxa, poxa. Não tá puxando, pelando, não? O chango tá que nem miserento. Agora vai. Tempo, tempo. Poxa, tempo. Tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. O chango não tem que destruir. Hahahaha. Toma, safado! Morre, desirado. Tempo, tempo, tempo. Agora é o shang, agora é o shang Porra, velocidade que ele ta roubando pra caraca Véi safado Manda fraco, manda fraco, não esqueci o seu que não me aceita Manda mais chá fraco, ele vai esquivar com 4-10 Toma, safado, seu porra Pode arriscar, mas vamos ter que montar assim Não vou fazer frito não Porra Caraca, em cima e embaixo Não faz isso não Caraca Aaaaaaah Vai miserável Vai miserável Ai miserável Magia fraco Vai esquivar pra cá Eu pulei pra trás Meu Deus Cadê? 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 Acabou, continue Bota a ficha ai mec Acabou a ficha Acabou a ficha Acabou a ficha Faz ai um caralho, acabou a ficha Não, não, não Ó Vou dar rebaixo no outro vídeo Vou montar mais ficha aqui ó Não, não, não Vai foar Vai foar Vai foar Vai foar Vai foar Ai galera, deixa o like ai ó João vai tomar um pau do Shang Vem aqui